Alô, meus melhores presentes! Olha quem vai estar com a gente aqui quarta-feira, a partir das 19h, com uma linda entrevista contando a sua história, João Lucas Freitas! Vamos junto, irmão! Isso aí, galera! Próxima quarta-feira, eu e o João Lucas Freitas, oi, Sartinho, tal que meijo! E você não pode perder essa entrevista, estamos falando muito sobre a minha carreira, sobre a minha história, muita frase boa, e nós contamos com a sua audiência, então já ativa o sininho e fica ligadinho! É lógico, é quarta-feira agora aqui no Tato do Rio! Beijo!